Olá seja todos bem-vindos às lives de hoje se você quer saber todas as lives de hoje então assistir esse vídeo até o final hoje sexta-feira dia 6 do 11 e teremos lives se faltou alguma live já deixei nos comentários e comentem qual a melhor live de hoje se você novo aqui já se inscreva-se no nosso canal deixe seu like e ative o sininho para sempre que lançar o vídeo você não perder nenhuma das notificações sem mais delonga confira agora as lives de hoje primeiro vou falar que vai rolar aqui no youtube e depois em outras plataformas confira hoje tem live com edson e Hudson às 21 horas e 30 edson e Hudson e aí qual a melhor live de hoje deixa aí nos comentários Yasmin Santos Yasmin Santos às 16 horas link das lives disponível aqui na descrição confira a próxima live Wesley safadão Wesley safadão às 20 horas e aí você vai perder essa live comenta aí quem vai assistir essa live eu vou assistir o Wesley safadão deixa aí nos comentários e ainda teremos a live em casa com sesquim música casa com sesquim música bexiga 70 às 19 horas então confira a próxima live de hoje ainda teremos teatro em casa com sesquim música teatro em casa com sesquim música casa com sesquim música comenta qual a melhor live de hoje ainda teremos Elisa Senna às 19 horas e 30 vamos para a próxima live de hoje ainda teremos Seu Machixe a live recordações e Seu Machixe às 20 horas também aqui no youtube confira em outras plataformas em outras plataformas teremos a live de Wagner Barreto às 19 horas e 30 no aplicativo via app Wagner Barreto acha que faltou uma live deixa aí nos comentários e se inscrever no nosso canal e deixar o like e também ativar o sininho para sempre que lhe postar um vídeo aqui você não perder nenhuma das notificações seja todos bem-vindos ao nosso canal aqui você fica atualizado sobre shows ao vivo músicas lançamentos lives lives diárias live semanal e muito mais então até a próxima abraço junio divulgações e aí 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 Legenda por Sônia Ruberti